Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma divisão, 75,5 dividido por 3,02. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que nós temos aqui é a divisão de dois números decimais. Este número decimal possui duas casas decimais e este aqui apenas uma. Para poder realizar esta divisão, nós podemos começar fazendo o seguinte. Nós percebemos que este número aqui possui apenas uma casa decimal e este aqui tem duas. Então nós vamos completar este aqui com um zero ao final, de maneira que nós igualaremos a quantidade de casas decimais nos dois números. Da seguinte maneira, aqui nós temos 75,5, nós podemos acrescentar um zero ao final de um número decimal sem problemas. Então vamos dividir 75,50 por 3,02. Eu estou afirmando para você que o resultado desta divisão é o mesmo resultado desta divisão aqui. Agora, para realizar esta divisão, nós podemos trabalhar com os números naturais correspondentes sem a vírgula. Como assim, professor? Em vez de dividir 75,50 por 3,02, eu vou dividir 75,50 por 302. Eu estou dizendo para você que o resultado da divisão de 75,50 por 302 é o mesmo resultado da divisão de 75,5 por 3,02. A vantagem é que dividir com números naturais a gente já sabe. Então vamos lá. Tudo pronto, vamos dividir 75,50 por 302. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor, que no caso é o 302. Você não sabe de cor a tabuada do 302, e nem eu. Mas zero vezes 302 é zero, porque é nem uma vez 302. Uma vez 302 dá 302. 2 vezes 302 é muito fácil. 2 vezes 300 é 600, 2 vezes 2 é 4, então 604. 3 vezes 302 também é fácil. 3 vezes 300 é 900, 3 vezes 2 é 6, então dá 906. 4 vezes 302 a gente pode fazer assim. 4 vezes 300 é 1.200, 4 vezes 2 é 8, então dá 1.208. 5 vezes 302 a gente pode fazer assim. 5 vezes 300 é 1.500, 5 vezes 2 é 10, então dá 1.510. 6 vezes 302 podemos calcular assim. 6 vezes 300 é 1.800, 6 vezes 2 é 12, então o resultado é 1.812. Para calcular 7 vezes 302, podemos pensar assim. 7 vezes 300 é 2.100, 7 vezes 2 é 14, então dá 2.114. 8 vezes 302. 8 vezes 300 é 2.400, 8 vezes 2 é 16, então dá 2.416. 9 vezes 302, 9 vezes 300 é 2.700, 9 vezes 2 é 18, então 2.718. Eu sei que calcular esses produtos com cálculo mental pode ser um pouco difícil para você. Se for, faça as pontinhas manualmente, ok? Vamos lá. Começamos olhando para o 7. É menor que 302? Não dá? Pegue mais um algarismo, forma-se 75. Com ele já dá para começar, porque ele é maior que 302. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 302 dá pertinho de 755 sem passar? Consulte a tabuada e veja que este número é o 2. 3 vezes 302 já passa, então ficamos com 2, não é verdade? Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 302, como vimos, é igual a 604. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Para realizar essa subtração, eu vou proceder da seguinte maneira. 5 menos 4 é igual a 1. 5 menos 0 é igual a 5. E 7 menos 6 é igual a 1. Então o resultado aqui é 151. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É um algarismo 0. Forma-se que número? 1.510. Então eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 302 dá pertinho de 1.510 sem passar? Consultando a tabuada, para a nossa alegria, vemos que 5 vezes 302 dá igual a 1.510. Então este número é o 5. Pode dar igual, só não pode passar. 5 vezes 302 dá 1.510. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 1.510 menos 1.510 dá 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, então acabou. Podemos até dizer que 75,5 dividido por 3,02 dá 25. Vamos anotar. Prontinho. 75,5 dividido por 3,02 é igual a 25. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Vamos recapitular o que a gente fez. Este número tinha uma casa decimal e esse duas. Então pegamos esse aqui que tinha apenas uma casa decimal e completamos com um zero. A gente pode fazer isso. Aqui ficamos com dois números com duas casas decimais. A quantidade de casas decimais era a mesma. Então para realizar esta divisão, nós podíamos trabalhar com os números naturais correspondentes sem a vírgula. Este aqui sem a vírgula corresponde a 7.550. Este sem a vírgula corresponde a 302. Então a divisão de 7.550 por 302 vai me dar como quociente exato o quociente também da divisão de 75,5 por 3,02. Que no caso foi 25. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus